Boa noite, meu povo! A paz do Senhor Jesus, hoje nós vamos fazer esse trabalhinho à noite. Embora tá dando uma sombra, mas é o jeito, gente, aqui tá tendo muito barulho, tá muito ruim pra trabalhar de dia. Então, vamos fazer esse trabalhinho hoje, tá? Mas bom dia pra você que vai ver de dia, boa tarde pra você que vai ver de tarde, tá bom? Olha aqui, nós vamos usar pra fazer isso aqui, a petúnia, tá? Uma flor muito bonitinha, florzinha do campo, florzinha do mato. É muito lindo, nós vamos usar o rosa bebê, o pink, o púrpura, e uma esquinha do meu uva, e um pouquinho de luz com o rosa candy, tá bom? Depois nós vamos usar um pouquinho do branco também, tá? Mas vamos aos poucos aqui. Vou usar aqui o meu rosa bebê, olha. Faça bem com calma, tá? Aí você pode fazer, tá? Aqui eu vou fazer um pouquinho mais com pressa. Deposite a sua tinta aqui no meinho da sua pétala, vou chamar de pétala, tá? Onde nós vamos colocar a nossa luz, onde ela vai sobressair o trabalho, tá? Aqui, ó. Ela vai mostrar mais o trabalho aqui. Vou pegar agora esse pincel, vou vir com rosa pink, e vou trabalhar ele aqui, tá? Você pode pegar um pincelzinho que você quiser, tá bom? Vou pôr esse aqui, ele tem as cerdas mais fininhas, melhor de eu fazer esses cantinhos aqui, tá? Olha, esse cantinho com o rosa pink, ele tem um risquinho aqui, tá vendo? Gente, já põe a tinta, deposita ela, e vamos puxar ela aqui para dentro, dá uma mesclada, olha. Bem no cantinho, deposita a tinta, tá? Ó, deposita em cima do risquinho, dá essa mescladinha, seca seu pincel, tiver muita tinta, igual o meu tava aqui, tá? Precisa de mais um pouquinho do rosa bebê, deposita, né? Porque coloquei bastante tinta, coloca pouquinho, tá, gente? Olha, pronto. Essa aqui vai ficar prontinha assim, olha aqui. Vamos fazer essa. Gente, é tudo assim, tá? Uma sequência. Essa florzinha é linda, tem ela lilás, tem ela rosinha. É um trabalho da professora Joquebed. Lindo, belo, maravilhoso, tá? Olha. Sempre leva a tinta para dentro, tá? E mescla essas laterais aqui. Isso aqui eu já vou mesclar essa parte de dentro aqui, que é... Uma parte mais larguinha, um... Um veiozinho mais largo, né? Olha aqui, ela tem esse corte, né? Digamos que esse corte, olha, passei o púrpura. Vocês estão vendo? Púrpura, passei o pink e joguei o púrpura, gente, olha. Eu gosto de colocar o púrpura aqui. Olha, gente. Só encosta, tá? De batidinho o seu pincel, só encosta. Olha. Só encosta. Mão bem levinha, gente. Não precisa apertar a mão, não, tá? Só encosta o pincel e puxa. Olha. Mescla. Tá? Puxa bem devagarzinho a tinta. Dá mais uns batidinhos aqui, ó. Na pontinha dela, tá? Só na pontinha. Pega um pouquinho do rosa bebê. Mescla mais um pouquinho, pra não ficar emendas. Não pode ficar emendas no nosso trabalho, tá? Olha. Bom? Agora, nós vamos chegar aqui desse lado, com um pouquinho do ovinho, desse lado aqui. Olha, de um lado foi o pink, desse lado aqui. O nosso uva. Pode ser o vinho também, tá? Olha. Aqui. Escureceu um pouquinho. Pronto. Agora, vamos fazer a próxima. Eu gosto de fazer com esse pincel aqui, mais durinho. Pra colocar a tinta. Pois ela penetra melhor. Tá? Então, gente, ó. Já coloquei a tinta no meinho dessas duas pétalas. Só no meinho aqui, tá bom? Não chega nas pontinhas dela. Então, vamos colocar o nosso rosa. Ou o nosso rosa pink, tá? É a cor pink. Olha. Já deposita a tinta. E puxa de fora para dentro. Não precisa ir muito, tá? Só aqui na pontinha. Tá? Olha. Aqui, do mesmo jeito, tá? Deposita. Faz essas voltinhas. Que é os movimentos da sua pétala, tá? Coloca a tinta de pouquinho. Pode ir colocando de pouquinho. Olha aqui. Colocar esse... Esse risquinho aqui como uma divisória, tá? Tá? E já vamos entrando aqui dentro. Essa parte aqui é um pouquinho mais larga, né? Olha. Mescla para ela não secar. E vamos com o nosso pink. Olha. Vem aqui. Coloca um pouquinho aqui. Só sujeirinha. Só sujeirinha, ó. E vem com o uva. Vem pouquinho também. Vem com o uva. E aqui nós vamos tirar essa emenda aqui. Essa mancha. Vamos colocar um pouquinho mais do rosa bebê. Ó. E eu vou fazer essa uva, tá? Tô aqui tranquila pensando que vocês estão vendo alguma coisa que nós estamos conversando. O celular tá parado. Ai, gente. Meu celular tá uma benção. Olha aqui, gente. Esse aqui é o uva, tá? É a mesma sequência, tá, pessoal? Mesma sequência. Vou mesclar o uva e o púrpura. Olha aqui. Ô, meu Deus. Que misericórdia. Deus vai preparar aqui um celular bonzinho pra nós. Fé em Deus. Aqui, gente, ó. Vamos colocar o nosso púrpura aqui. Pouquinho dele aqui, ó. Mescla, tá? Mescla. Não deixa a cor parada, não. Eu gosto de colocar aquele batidinho aqui. Só um batidinho, tá? Só na pontinha. Igual está aqui do outro lado, tá? Ó, só batidinho. Não precisa nada mais que isso, ó. Acabou, acabou. Tá? Se quiser pegar um pouquinho do pincel mais durinho e dar uma mescladinha, ó, fica bem melhor, bem mais bonitinho, ó, tá? Dá uma mescladinha com o pincel de cerdas duras, tá? Ó. Pronto. Tá, gente? Eu vou colocar aqui o nosso rosa candy, tá? Olha aqui. Só pra dar uma luz, tá vendo como que ilumina? Aqui no meinho, antes que ele seque, né? Se não, olha. Gente, não tem como ensinar. Se não demorar, gente, eu não sei fazer, gente. Uma videoaula sem ensinar a explicar tudo direitinho, tá? Por mais que eu tente, eu não consigo. Olha aqui, tá? Vou fazer aqui, tá? Nós vamos fazer essa parte aqui, eu vou preencher e já mostro pra você. Fazer aqui esse miolinho aqui com vocês, tá bom? Olha, vou usar o branquinho, vou preencher ele, para nós fazermos o restinho da nossa flor, tá? Olha. Esse miolinho aqui é bem pequenininho. Branquinho, tá? Olha, cor branquinha. Já passa um pouquinho de branco assim, pra não ficar separado, né? O trabalho, tem que ficar unido, né? Olha, aqui. Depois nós vamos pôr um pouquinho de branco aqui também, ó. Pra ele ficar bem iluminado. Vai ficar bem branquinho, bem iluminado. Olha. Só o sujinho do pincel, vocês estão vendo? Olha, gente, só o sujinho. Agora nós vamos usar o amarelo ouro. Olha. Só a isquinha. Olha aqui, só a isquinha. Gente, olha. Fiz mais linho. Um pouquinho do verde, o meu aqui, o que o imã, você pode usar o pistache, o musgo. Mas é só uma sujeirinha nesse miolinho, ó. Só uma sujeirinha. Pronto. Fez essa sujeirinha, tá? Joga mais um pouquinho de branco aqui na parte de cima. Que ele deu uma escondidazinha aqui, ó. Ó, aqui. Vamos fazer. E agora nós vamos preencher. Eu vou preencher tudo isso aqui de rosa, bebê e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente, tô fazendo esse caulezinho aqui, ó. O copinho da flor aqui, ó. Do mesmo jeito que fiz o miolinho, tá? Pouquinho de branco. Preenchi de branco, pouquinho de amarelo. Agora nós vem com o verde. O meu aqui é o kiwi. Você pode trazer o verde pistache, musgo. Só um pouquinho, tá? Não precisa levar até em cima, não, tá? Só esse pouquinho aí. E já vai estar, assim, bonitinho a sua... O seu caulezinho aqui. O seu copinho aqui de segurar a sua... A sua plantinha... A sua florzinha linda, né? Agora vamos fazer a florzinha pra vocês verem a parte aqui desse copinho aqui. Para cima, olha, trazendo assim, ó. Encontrando aqui, sem fechar esse meinho aqui. Olha, pessoal, preenchi aqui essa parte aqui. Espero que acalmou o barulho aqui, porque Deus me livre, mas ele corre. Eu já tô até pra desistir de fazer vídeo, gente. Olha, gente, isso aqui é o rosa... Mais clarinho, né? O rosa candy, tá? Aqui no meio. Não, pelo amor de Deus. Final de semana tem quem aguenta barulho de som. O rosa candy. O rosa candy... Aqui no meio. O rosa candy... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, pessoal, aqui nós vamos passar branquinho, onde nós passamos o nosso cor uva do lado, nós vamos passar um risquinho do branquinho até chegar lá no miolinho, tá? Olha. Você pode pegar de lá de baixo. Aqui. Esse aqui não precisa trazer até em cima, só um pedacinho aqui, ó. Tá? Olha aqui. Olha. Você traz. Olha. Tá? Aqui. Tá bom, gente? É só esse aqui, tá? Se precisar de um pouquinho mais de luz, você vai colocando, tá? Olha. Vai dando uma luzinha aqui mais, que no centro dela, no meinho, tá? Não precisa ser nas pontinhas, não. Bem pouquinho branco, tá? Olha. Bem pouquinho. Está colocado aí o nosso. Eu vou fazer esse miolinho aqui. Ela tem um miolinho aqui, olha. Com sépia. Bem pequenininho aqui. Com uma bolinha. Um risquinho. Pronto. Bem pequenininho. Uma risquinha de branco. Tá? E é isso aqui, tá bom? É isso aqui, tá, gente? Desculpa demora as interrupções, porque o celular não está muito bom, tá? E também estava muito barulho, tá bom? Mas que Deus abençoe. E vamos que vamos. Vamos em frente. Aí você faz bem com calma, com muita delicadeza. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele joinha legal. E vamos em frente, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe.